Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Barba Trader aqui na área, depois de um bom tempo ausente no canal para passar para vocês um conteúdo de informação de análise técnica para o mercado de criptomoedas. E estou voltando pessoal a fazer vídeos aqui no canal, principalmente em um momento de bastante pessimismo que nós podemos notar no mercado de criptoativos. Então aqui por exemplo no Bitcoin nós já podemos perceber que desde a formação do seu topo histórico próximo a 68 mil dólares nós já temos uma baixa de mais do que 60% em 183 dias de negociações após atingir esse marco referencial histórico. E não apenas essa baixa pode ser percebida na criptomoeda do Bitcoin, mas também pode ser percebida em várias outras moedas no mercado de uma maneira geral. Então se você colocar aqui na Ethereum, se você colocar aqui na Manas, se você colocar aqui na Binance, se você colocar aqui em várias criptomoedas você vai perceber justamente o mesmo comportamento de preço formando um topo histórico lá atrás e acontecendo uma baixa bem significativa logo após isso. Isso indica então pessoal que nós entramos em um bear market realmente bem complicado. Esse bear market já tinha realmente sido confirmado já há um tempo no mercado desde que o Bitcoin no seu gráfico técnico mensal acabou formando um price action descendente. Então ele formou aqui um topo histórico de mercado próximo à região de 68 mil dólares. Formou após isso um topo mais baixo do que o topo anterior e ele veio aqui para romper o fundo anterior formado e também romper a média móvel de 20 períodos próximo aqui à faixa de negociações de 86 mil dólares. Isso tudo pessoal aconteceu aqui próximo ao dia 1º de abril e também 1º desse mês. Então já temos aí praticamente algumas semanas de bear market aqui confirmado com o comportamento de preço do Bitcoin. E como o Bitcoin serve também como um termômetro para o mercado, nós temos uma confirmação de baixa para o mercado de criptoativos de uma maneira geral. Então analisando aqui inicialmente o Bitcoin mesmo, tanto no curto prazo quanto também aqui no médio prazo, o primeiro destaque técnico relevante que eu tenho para passar para vocês, analisando aqui o tempo gráfico diário, é que o seu comportamento de preço está aqui rompendo esse suporte técnico muito importante que nós tínhamos para o Bitcoin. No qual aqui atrás em seu passado de comportamento de preço nós podemos notar que o seu preço acabou testando por mais de uma vez essa mesma faixa de negociações que seria próxima que é o preço de 28 mil, 29 mil dólares e o seu preço, os seus investidores acabaram segurando realmente essa região. Então ela sempre foi aqui uma região técnica de boa concentração de demanda. No entanto, pessoal, desde ontem aqui o Bitcoin tem testado essa região de suporte e ela não tem sido tão bem respeitada, sendo inclusive rompida no dia de hoje. E aí no caso, o que isso implicaria para o mercado e para o Bitcoin de uma maneira geral? Quando a região de suporte é rompida para baixo, isso indicaria então que essa região não foi suficiente para assegurar o grande pessimismo e a grande concentração de ordens de vendas que estava acontecendo com o Bitcoin. Sendo assim, o seu preço tenderá a buscar em níveis mais aqui abaixo, regiões potenciais para concentração de demanda, até que realmente aconteça uma reversão desse pessimismo para um otimismo. No caso aqui no tempo gráfico diário, nós temos aqui alguns topos bem relevantes aqui atrás. Mas em minha opinião, o topo mais relevante que nós poderíamos ter para de fato encontrar uma boa concentração de demanda para reverter o price action e o pessimismo atual seria esse aqui próximo a 19 mil dólares. Não estou afirmando, tá pessoal, que o Bitcoin vai chegar nessa região. Eu estou apenas dizendo que ela é sim um suporte muito importante para eventualmente frear esse comportamento de baixa se ele vir a continuar nos próximos dias, meses ou semanas, tá certo? Então aqui, na minha opinião, será o nosso grande suporte para fazer um teste importante e revertir esse comportamento. E inclusive pode ser uma região muito boa para que você pense em fazer uma posição comprada com o Bitcoin. Essa região também pode ser sustentada e reforçada como um potencial ponto de suporte. Observando aqui um gráfico também semanal, um gráfico diário, em que realmente podemos perceber que essa região tem algumas formações de candles importantes que possam aqui nos ajudar como referência para uma região de concentração de demanda. Isso no gráfico mensal também fica muito bem destacado aqui para a gente. Também uma outra questão importante de destaque técnico para passar para vocês é que o seu price action no tempo gráfico diário já está bem abaixo de linhas de médias móveis bem relevantes. E isso, portanto, reforça ainda mais o caráter pessimista do seu preço. Então aqui, olha só. A média móvel de 20 períodos já está bem aqui acima do preço, juntamente com a média móvel de 50 períodos. E principalmente, também está bem aqui o preço, está bem abaixo da média móvel de 200 períodos, que é inclusive a linha de média móvel que dita as tendências primárias do mercado. Isso reforça justamente ainda mais a tendência de baixa em andamento. Ah, Orlando, mas isso quer dizer então que comprar agora é furada? Não necessariamente, né? Eu não trabalho aqui como vidente do mercado, mas essa região também pode ser uma boa opção de compra, porque aqui nós temos um indicador técnico do RSI apontando já um nível de sobrevenda bem interessante para o criptoativo, o que indicaria, portanto, que a baixa para o seu comportamento de preço já foi muito forte em um intervalo muito curto de tempo, sem uma devida correção. E essa correção, no caso, ela estaria muito próxima de acontecer. Então, por esse fator técnico, você também poderia arriscar nesse momento em uma operação comprada. Seria contra a tendência, tá? Porque claramente aqui a tendência primária de mercado está para baixa mesmo, mas, eventualmente, você pode encontrar aqui em uma correção de mercado uma boa oportunidade de compra no Bitcoin. Em tempos gráficos maiores também, como, por exemplo, o semanal, a média móvel de 200 períodos ainda está aqui embaixo. Então, o seu preço ainda pode ser sustentado próximo a essa região técnica. E como as médias móveis também são potenciais zonas para concentração de oferta ou de demanda, essa região aqui também é um potencial ponto de suporte. Então, próximo aqui a 25 mil dólares, nós também poderíamos encontrar uma boa opção de compra observando aqui o tempo gráfico semanal. E, claro, essa região poderia ser ainda mais reforçada se você observar no gráfico técnico semanal também a região de sobrevenda sendo apontada pelo RSI. Então, muito provavelmente, né, se o preço acabar abaixando ainda mais e chegar próximo a essa região técnica, nós teremos também uma sobrevenda no RSI de 14 períodos do semanal, indicando, portanto, que pode ser, sim, uma boa oportunidade de compra para você aqui nessa região técnica. Lembrando sempre, tá, pessoal, esse vídeo não é uma indicação de investimento, é apenas uma análise técnica com relação ao mercado de criptoativos. Então, se você for comprar eventualmente pelo que você viu nesse vídeo, é por sua conta em risco, tá certo? E só para encerrar aqui esse vídeo aqui rapidinho que eu ia passar para vocês hoje, observando aqui o comportamento e preço da Luna, pessoal, aqui, praticamente não tem mais salvação aqui para a moeda, né? Ela perdeu todos os suportes importantes, a baixa foi muito forte, observem aqui o volume de negociações na venda, praticamente explosivo, colossal em relação a todos os outros. Então, aqui, realmente, se você comprou e conseguiu ganhar algum dinheiro esses dias aqui com a Luna, fazendo operações altamente arriscadas e alavancadas, você realmente foi muito sortudo por operar contra essa tendência de baixa e ganhar algum dinheiro, porque realmente aqui derreteu a mão de muita gente que operou nesse ativo. Aqui também o preço abaixo das médias móveis, já estava com o price action descendente desde aqui de trás, da formação desse topo, cruzamento de médias móveis para baixo. Então, tudo isso aqui, de fato, indicaria que a tendência de baixa já estava muito forte e aí o pessimismo aqui nos últimos dias acabou levando esse ativo, infelizmente, para o inferno com esse grande volume de negociações bem explosivo e bem acima da média. Um RSI de 14 períodos aqui, mas realmente comprar Luna nesse momento pode ser muito, mas muito arriscado para vocês, tá certo, pessoal? Bem complicado mesmo. E se vocês olharem aqui também, no mercado de criptomoedas, como eu falei no início desse vídeo, praticamente o mesmo comportamento de preço do Bitcoin você pode perceber em várias outras criptomoedas. E no caso aqui da Ethereum, só para deixar mais uma análise rápida para vocês, nesse vídeo, o seu suporte importante, que a gente pode destacar aqui, seria próximo à região de 1.685 dólares, no qual nós podemos notar aqui que no seu passado de comportamento de preço, o mesmo acabou encontrando uma grande concentração de demanda após ele testar essa região técnica. E também ela pode ser reforçada porque ainda podemos perceber um nível técnico de sobrevenda apontado pelo índice de força relativa. Então, tanto o fator técnico de momentum do RSI quanto também o fator técnico de suporte nessa região próxima a 1.685, podem significar, sim, para vocês uma boa opção de compra. Tentarei aqui ser mais presente no canal, tá, pessoal? Tentarei não ser tão ausente como eu estava sendo aqui nos últimos meses aqui, realmente. Mas é isso que eu realmente queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever aqui embaixo e também deixar seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Eu agradeço a vocês demais por assistir esse vídeo até o final e até a próxima, pessoal!